Eita que essa é polêmica, hein, torcedor palmeirense? Palmeiras analisando a situação de Gabigol. Cola aqui que eu vou te contar sobre essa e outras notícias. Esse vídeo tá recheado de informação do nosso Verdão. Então cola aqui porque você vai ficar sabendo de tudo. Agora, sejam sempre todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo dessa segunda-feira. Já quero desejar uma excelente segunda pra todos vocês. Uma excelente semana. Semana aí sem Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas tem muita coisa pra gente passar pra vocês, tá certo? Ó, e eu já peço pra você que tá chegando. Deixa o like aí pra fortalecer. Seu like é muito importante. Faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses. Já macie dedão no like. Já se inscreva aí embaixo, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho das notificações em todas as notificações. Pra não perder nenhum conteúdo. Também peço pra você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal. Compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense. Joga nos grupos de palmeirenses do WhatsApp pra dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Beleza? E muito obrigado aí aos novos inscritos. Rapaziada que tá chegando. Muita gente chegou ontem após o vídeo do react aí, dos pênaltis, né? Do São Paulo e do Novo Horizontino. Ai, ai, ai. O que que aconteceu lá no Morumbis, hein? O que que aconteceu lá no Morumbis, hein? Ai, ai, ai. Mas agradecer aí a todos que chegaram por esse vídeo. Tá? Quem já nos acompanha aqui, tá ligado? Como é que acontece, né? Como é que transcorre a nossa programação semanal. Então nós seguimos. Agradeço a vocês aí demais, tá certo? Rapaziada, segunda-feira aí de teste no gramado do Allianz Parque, tá? O Palmeiras agendou um primeiro teste aí no gramado com atletas do Sub-20, sob a supervisão do Departamento de Futebol e da Comissão Técnica. Pô, Pedrão, por que que não é com o time profissional? Porque o que que aconteceu com os jogadores, né? Que a gente estava noticiando aí, falando que o Palmeiras queria fazer um teste com os jogadores do elenco profissional, pra dar o aval, né? Se tiver tudo ok aí, Federação Paulista homologar. Teremos o Allianz Parque, né? Liberado pra semifinal e final do Campeonato Paulista. O que aconteceu, rapaziada, é que os jogadores do profissional ganharam folga tripla após a goleada em cima da ponte. E que goleada, hein? Que jogo no sábado, hein? Palmeiras 5, ponte preta 1. Foi um amasso da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E então assim, ó, folgaram ontem, né? Domingo, folgam hoje, folgam amanhã também. Não lembro qual que foi a última vez que o Palmeiras ganhou uma folga tripla. É, o Palmeiras folgando domingo, segunda e terça-feira. Os atletas se reapresentam na academia de futebol somente na próxima quarta, às 10 horas da manhã, tá? Isso porque a gente vai ter 10 dias aí até a semifinal. A gente já vem passar mais detalhes aí pra vocês, tá? E só lembrando, quando chegarmos a 65 mil inscritos aqui no canal, tem sorteio de camisa oficial do Palmeiras. O sorteio vai ser lá no Instagram, tá? Se você ainda não segue o nosso Instagram, vou deixar no link aí. Primeiro link no comentário fixado. Então compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve, meu parceiro. Se inscreve, tá? Pra você poder aí concorrer a uma camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Ó, e queria falar aqui de um assunto delicado, mas a gente tem que falar. Não tem essa. Temos que defender os nossos, né? E não dá mais, gente. Não dá mais. Não dá mais. Ó, tivemos mais uma vez uma onda de ataques ao Abel. Agora promovida pelo Portal Lance, tá? Pelo Portal Lance. Lamentável, hein? Depois eles apagaram a postagem, né? Depois da merda feita. Aí não adianta. Aí não adianta. Não sei se vocês viram. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu rapidamente. Antes do jogo de São Paulo, tinha um repórter lá do Lance. Enfim, um estagiário, um aprendiz. Não sei. Mas tinha um repórter lá do Lance, no Morumbi. Como eles fazem em todos os jogos dos clubes aí de São Paulo, do Rio de Janeiro. Enfim, né? Eles mandam um enviado lá, um setorista. Pra cobrir o jogo. E ontem, antes da partida do São Paulo com o Novo Horizontino. Lá na entrada do estádio do São Paulo. O cara, com a câmera ligada, né? Rafael Marçon, acho. Se eu estiver enganado, me perdoem. Mas é alguma coisa Marçon, tá? O nome dele aí. Do repórter, né? Inclusive, tava lá o nome na matéria, né? O nome do rapaz. E aí, o nome dele no vídeo. E aí, com a câmera ligada. Ah! O que que... São Paulo passando pra semifinais, pra final. Qual o recado de vocês? O que vocês falariam pro Abel Ferreira? Olha o cara. Olha o que o Lance. Olha o que o Lance, através de um irresponsável, né? Através de um irresponsável. Olha o que eles estão promovendo. E aí, xingaram o Abel. Ofenderam o Abel. Um outro lá, falou de novo. Português, safado. Alguma coisa. Cara, olha. Lamentável. Lamentável. Assim, os caras já estavam pensando na semifinal, na final. Mas não, estavam pensando no novo horizontino, né? E aí, o Abel não sai da cabeça dos caras. Mas, mais uma vez, gente. Lamentável, tá? O que aconteceu aí? Depois, eles apagaram. Pediram desculpas. Mas sabe por que que eles pediram desculpas? Porque o Palmeiras, prontamente, tá? Prontamente. O Palmeiras, urgente. Urgente. Urgentemente. Tem que tomar. Tem que tomar medidas. Tem que tomar. E vai tomar, né? Palmeiras soltou uma nota oficial dizendo que vão tomar todas as medidas judiciais cabíveis contra esse veículo de comunicação. A nota ainda cita que é inaceitável que busquem audiência de forma inescrupulosa, né? Prestando-se ao lamentável papel de fomentar intolerância e ódio no futebol e na sociedade. Boa, Palmeiras! Boa! É isso aí. Vai pra cima. Não pode deixar mais isso ficar impune. Não pode deixar mais essas coisas passarem. Pô, menos ódio, mais futebol, né? Esse é o slogan do Campeonato Paulista, da Federação. Nos bastidores, os caras já estão se pegando, já estão se... Logo após acontecer o que aconteceu no Choque Rei, de novo, cara? De novo? Ataques ao Abel? Mas de novo, hein, Lance? Lamentável, né, rapaziada? Bom, hoje tem sorteio aí dos grupos da Libertadores a partir das 8 horas da noite, né? E a gente vai acompanhar aí pra ver qual será, como vai ficar o grupo do Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras vai pegar pedreira? Vai pegar um pouco um grupo em tese, né? Menos complicado, não vou falar grupo fácil, porque Libertadores a gente sabe que não é fácil, né? Um grupo, por exemplo, com clubes que não tenha... Palmeiras não tenha que enfrentar altitude, né? Que de muitos clubes aí é o décimo segundo jogador. É complicado jogar em altitude, né? Qual que é a opinião de vocês? Palmeiras vai cair aí no grupo da morte, né? Um grupo menos complicado, enfim. Deixa aí nos comentários. A gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes pra vocês aí. A partir das 8 da noite, sorteio da fase de grupos aí. Sorteio dos grupos, da Libertadores. Voltando a falar do Campeonato Paulista, nosso adversário da semifinal é o Novo Horizontino, hein? Vamos enfrentar aí o Rômulo mais uma vez. O Rômulo, que já é jogador de Palmeiras, ontem meteu gol lá nos Tricas. O Novo Horizontino elimina o São Paulo nos pênaltis e vai à semifinal contra o Palmeiras, manda o nosso, tá? A Federação Paulista anunciou que as partidas serão realizadas no dia 27 de março. Ou seja, Palmeiras e Novo Horizontino, Santos e Bragantino serão dia 27 de março. Nós ainda não temos a confirmação dos horários, né? Horários, transmissão, enfim, assim que a gente souber, a gente traz aqui pra vocês. Tanto aqui quanto lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não segue a gente lá no WhatsApp, que vai ficar por dentro de tudo do nosso verdão, vou deixar aí o link também no primeiro comentário fixado, tá certo? Segue a gente lá, beleza? E como eu já havia falado, né, o Palmeiras tem 10 dias livres antes de mais uma decisão aí pelo Campeonato Paulista. Deixa eu passar uma informação importante aqui sobre Murilo, o mais novo convocado aí pra seleção brasileira. Com o gol no último sábado, o zagueiro assumiu de forma isolada o oitavo lugar no ranking de maiores zagueiros artilheiros do Verdão. Com 17 gols, hein? Parabéns aí pro Murilo, o mais novo convocado da seleção brasileira. Mais uma representar o Verdão lá na seleção brasileira. Se vai jogar é outra história. Creio que vai ser muito difícil, né? Até porque o Dorival levou o Rafael do São Paulo, levou, cara, levou, nossa, Pablo Maia, Jesus amado. Ai, ai, levou outros aí, né, que complicado. Mas enfim, informação importante aí do nosso zagueiro artilheiro também, Murilo. E de acordo com algumas informações, olha só em torcedor palmeirense, o Palmeiras está analisando com muita atenção a situação de Gabigol no Flamengo. É, o Palmeiras não está sozinho nessa, tem alguns clubes lá de fora, né? E o Bahia também está de olho em toda essa situação. Esse embrólio aí se renova, se não renova com o Flamengo. O atacante de 27 anos pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano. Seu contrato aí com o Flamengo vai até dezembro. E aí, torcedor palmeirense? Se viesse, seria uma boa? Olha por essa, eu não esperava não, hein? Eu não espero, na verdade. A gente vai seguir acompanhando aí pra trazer maiores informações pra vocês, né? Mas olha, seria uma contratação de impacto se o Palmeiras já é falado, né? Da forma que é falado, sem trazer nomes, de peso. Imagina se o Palmeiras trouxer o Gabriel do Flamengo. Imagina como que os caras lá ficariam. Você lembra o rebuliço que o Palmeiras causou? Quando foi falado o nome do Bruno Henrique aqui? Pois é, então, de acordo com algumas informações, o Palmeiras está analisando aí com atenção essa situação do Gabigol no Flamengo. Vocês acham que iria quebrar o ambiente? Iria servir pro Palmeiras? Iria ser útil? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a você pela audiência. Deixa o like se gostou, se inscreva. Comenta, né? Compartilha aí. Mais tarde a gente volta. Tamo junto. E avante, palestra.